Fala meus particeiros, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo chique? Bora começar mais um vídeo só aqui com o canal do Mateuzinha, do canal do Mateuzinha, chama! Então vamos embora né meu filho, bora começando mais um vídeo com o canal aqui ó, na camisletinha ó, é essa aqui nunca apareceu aqui, faz um tempinho já que tem, comprei lá no Zizo lá, lá na loja do Zizo lá, no estilo, comprei para mim, para a mulher, para as crianças, aí a minha vermelha né, essa daqui é da mulher, aí ela fala, ah, a camiseta é que eu vou usar, você tá doido, beleza então rapaziada, começando mais um vídeo só aqui, sexta-feira e meus filhos, sexto daquele jeitão, beleza? daquele modelo né, jovem, só que é o seguinte, já estamos mais um dia aqui sem carga hein, é rir para não chorar né meu jovem, é rir para não chorar, mas não dá nada, não se desespera meu filho, ontem foi com quinta, ontem eu fiquei sem carga, hoje sexta-feira, hoje sexta-feira, mas hoje nós vamos empenhar para catar uma aí, se Deus quiser, tá bom? Nossa, doce danada, você tá vendo, tá ficando velho Beleza meus queridos, então, mas é o seguinte, para nós procurar as cargas, nós temos que tomar um cafezinho né, então eu vou ali, eu e o astrão aqui, vamos ali comprar um cafezinho né, um pãozinho, a mulher já vai ficar aí, passando café preto, e vamos comprar um pãozinho ali, para nós é, como é que se diz? Alimentar né, a pancinha do garoto, beleza meus queridos? Então bora que bora, vamos sair né, com o meninão né, vamos tá saindo aí com um astrão aí positivo, Vamos lá comprar o pãozinho, a brava tá no grau, como é que cês tá ligado né, no vídeo anterior nós lavamos, encostamos, deixamos aí, então vamos lá comprar o pãozão para nós lá, beleza? Beleza! Então vamos embora né, meus queridos, vamos embora, vamos ali comprar um pãozinho aqui na, no mercadinho do bairro aqui, tem um aqui na esquina aqui, mas daqui eu não gosto muito, eu tenho que ir lá no bairro de baixo lá, é, 5 minutos de carro né, 5 minutos de carro, não dá nada não, Daí eu vou, eu prefiro, eu prefiro comprar o pão lá, vamos ali passar a abastecer o branquelão, né, botar um alquim no tanque, vai ficar no estilo, beleza meus queridos? E boa né, tá bom? Então boa sexta-feira para todo mundo aí, bom final de semana né, quem estiver assistindo esse vídeo no final de semana aí, Deus abençoe a vida de todos vocês aí, tá bom? Parece que tá para sair ali rapaziada, uma carguinha agora né, para não carregar hoje sexta, mas entregar só segunda, aí vamos ver né, eu perguntei para o cara ali a hora que era para carregar, e ele não me falou ainda, é meus filhos, aí estão aguardando o horário né, para ele falar para nós, que hora vai estar carregando lá, beleza? Beleza? Então, só o ouro, só o ouro, tá bom meus jovens? Então vamos encostar aqui, poupar o pãozinho, um presunto de queijo né, fazer aquele café massa, e esperar as carguinhas aí, tá bom? Sem desesperar meus filhos, sem desesperar, só o ouro, daquele jeitão, Matheusinho tá de boa, tá de boa, meu chefe, tá? E eu acho que sabadão tem uma mudança marcada também, para nós fazermos sabadão, né? Por isso que nós estamos de boa chegada aí, só o ouro, tá bom? Vamos encostar aqui, vamos fazer as comprinhas, e levar lá para a dona Maria. É rapaziada, tá vendo como as coisas é? De uma hora para a outra muda hein, você tá doido? Acabei de encostar, acabei de encostar o carrão, para tomar um café, aí, vamos ter que sair né, vamos ter que sair para carregar. Dando aquela olhada na braba, água e óleo, tudo certo, fechou? Então tá aí ó, cheguei, encostei, e já só arrumei meu cafezinho, meu cafezinho da manhã ó, pedi para minha esposa arrumar para mim, na sacolinha aí ó, um cafezinho, um pão com presunto de queijo, uma coquinha, tomei um café preto ali, e bora, vamos sair né meu filho? Chamou para carregar ó, 10h49, o cara chamou agora para nós carregar, e falou tá vazio, tô, só que tem que ir lá agora, então vamos agora né meu filho, vamos agora. Tá vendo como é que as coisas, meu filho? Os negócios de transporte mudam de uma hora para a outra, meu filho, mudam de uma hora para a outra, eu já acordei, disposto a ir pegar um pãozinho, ir comprar um café, né, tomar um cafezinho em casa com a família, do nada ó, virou, beleza? Mas, vai tá tudo certo, graças a Deus. Ainda é acostumado com essa vida né meu filho, ainda é acostumado com essa vida, você tá doido. Então vamos, vamos né, chamou para carregar, vamos carregar meu filho, não tem preguiça não, beleza? Eu ia carregar, tirar a carga lá, vim tomar um café, né, mas é, eu falei, ah quer saber, já arruma meu café aí, porque eu carrego ó, já zarpo. Ele falou, é a carga que eu tava fechando lá, tá ligado? Falou que era 4 entregas em São Paulo, só que eu ia carregar hoje, pra ficar pra segunda, né, pra me entregar as 4 em segunda. Tá com o que ele falou, os caras estavam mexendo o saco, lá tem uma que ia pra entregar hoje em Carapicuíba. Aí você não consegue carregar então, já ir direto pra Carapicuíba. Daí se as outras não der, aí você pode voltar embora, né, com as outras, aí você entrega segunda-feira. Daí é outro frete, né, daí já fechou outro frete, então é, vou fazer na maldade, mas é porque não dá mesmo. Vai dar 11 horas até eu ir lá carregar. Sair de lá, eu vou direto pra um Carapicuíba, se as outras não for perto, eu tenho o que fazer, pego o rodão do anel e volto embora. Aí deixa as 3 pra segunda-feira, já arma o serviço de segunda-feira também, né, meu filho? Por mim, se fosse por mim, eu preferia que deixasse tudo pra segunda-feira, tá ligado? Porque você fazer as coisas na correria é meio embaçado, né, mano? Mas é uma correria aqui pra você ir lá carregar. Aí, mano, é uma correria pra você acelerar até o cliente, sexta-feira. A maioria das empresas sexta-feira que são enjoadas, recebimento 3 e meia, 4 horas da tarde. Né, mano? Não tem o que faça, né, meu shopping? Então aí o motora tem que fazer aquela correria, né, louca. Mas enfim, vamos ver. Se o carregamento for rápido lá e tem o horário pra nós carregarmos, não esquece, né, meu filho? Então vamos sair aqui, vamos ali carregar. É aqui em Divisa de São José com Caçapava ali, onde eu vou carregar ali. E só o ouro, vamos lá. Os caras contratou, passou o itinerário, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Não dando paciência. Positivo, meus queridos? Então bora que bora, vamos ali carregar o tal dos... Dos rolos ali, né, dos vinils ali, positivo. Bora. E aí, meu filho, chegamos pra carregar, hein? Se liga no estoque, se liga no estoque, meu filho. Seita. Tamo encostado ali, rapaziada, pra carregar, já avisei os caras. E boa, boa. Já que não é carrega ali, sai com o bichão carregado, hein? Chama. E aí, rapaziada, se liga? A brabinha, a brabinha. Será que tá limpinha? Hã? Seita, doido. Ficou no estilo, hein, rapaziada? Então vamos aguardar os caras aqui. Falou que tá separando minha carga lá. Aí eu falei pra vocês. Já, às vezes, fala com pressa assim, ó. Mas chega, tá separando a carga, né? Então, nós já é acostumado, né, meu filho? Nós já é macaco velho, já. Vamos tomar nosso café da manhã aqui. Já tomei um cafezinho preto lá. Vamos tomar uma coca com presunto e queijo aqui, postivo. Que a dona Maria arrumou pra nós, ó. Chita, doido. Vamos ver com presunto e queijo servido aí, rapaziada. Bora, vamos comer aqui. Daqui a pouco eu mostro o carregamento pra vocês, hein. Só o outro, beleza? Já, já que não é vó. Aí, galera. Quando eu falo pra vocês que... Tem que ficar despreocupado, tem que ficar despreocupado, mano. Não adianta. Já vai fazer uma hora e meia que eu tô aqui dentro e nada a minha carga vinha. Ai, meu Deus. Fala pro céu. Fala no meu Deus, hein. O cliente fala, vai que é urgente. A gente vem porque nós temos que fazer a nossa parte, né, mano? Porque se não nós chegamos atrasados, aí fala que a culpa foi nossa, que não saiu. O pessoal parou com almoço. Mas já é meio dia e vinte, já. Eu cheguei aqui onze horas. E nada. E nada da minha carga saí. Aí, eu até tirei do sol ali. Tirei do sol ali, ó. Eu tava lá. Eu tava ali. Aí, tirei do sol, botei na sombra aqui, ó. Pra nós ficar mais de boa, né? Com o sol pegando na mula ou na cuca aqui. Até o interclima ficou quente. Aí, eu botei aqui pra sombra aqui. Aí, já foi ali no banheiro. Ainda bem que eu trouxe meu café da manhã pra nós tomar um cafezinho, viu, rapaziada? Ainda bem. Estamos por cá. Então, por cá. Parado na sombrinha. Aí, o que pega aqui? A balança para uma hora. Só volta as duas. Então, mesmo se eu carregar agora, eu só saio depois das duas. Né? Que aí tem que pesar. Então, vamos entrar aqui pra nossa humilde residência aqui. Né? Nossa humilde residência aqui, meu filho. Já que tá fresquinho agora. Deixa eu ter clima ligado aqui, ó. Dá uma refrescada. Fechou, então. Vamos ficar aqui debaixo das árvores aqui. Na sombrinha. Filé do roi. Não tem que desesperar, né, rapaziada? Já falei pro cara aqui. Eu falei, ó. Já faz uma hora e pouca que eu tô aqui. O rapaz da transportadora, né? Falei pra ele. Já tem mais ou menos uma... Já tem mais ou menos uma hora e pouca que eu tô esperando. Nada ainda. Já fui lá. Os caras falaram que tá separando. Então, não tem que se estressar na minha filha. E outra. Eu queria deixar pra segunda-feira mesmo. Agora que vai ter que deixar. Ai, ai, velho. Mas é só pra dar um alerta pra vocês aí, ó. Quando falar, mano. É urgente. Não tem o que fazer. Você tem que chegar lá no... Então, não é, não é, mano. Beleza? Então, tá lá. Balança tá lá pesando. Tá pesando lá um lá. Daqui a pouco ela para. E daí fica por cá. Não dá nada não. Fechou? Vou dar uma descansada aqui, né, meu jovem? Dar umas editadinhas nos vídeos. Fazer uns rios pra rapaziada do Instagram. Não há o que faça, né, outro garoto. Bora. É, meu filho. Duas horas da tarde agora. Os caras carregou o carro agora, rapaziada. Duas horas da tarde, hein. Tô falando, tô falando, meu filho. Aí, ó. Duas horas da tarde. Os caras trouxeram a carga. E aí? Deu um palito só de carga. Dois, quatro, seis, oito, nove rolo. Carguinha é só isso aqui, rapaziada. E pra acabar, olha aqui, meu dedo. Caiu um desse aqui em cima do meu dedo na ponta do pallet. Na quininha assim, ó. E pegou. Eu tava de luva. Mesmo assim, deu bolha de sangue, ó. Fala, você. Quase três horas de espera pra lascar o dedo. Aí aqui, rapaziada, ó. Coloquei madeirinha. Cês tá ligado que eu tenho as madeiras aqui, né? Coloquei a madeirinha aqui, ó. Pra ele não ficar correndo pra cá. Aí é pra você nem amarrar. A madeirinha segura ele ali, ó. Ó. Não vem. Fechou? Então tá aí. Carrão carregado. Vou ver quantos quilos que deu esse aqui, mas não tá muito pesado, não. Me falaram que era quatro entregas. Eu não sei se é quatro entregas aqui. Acho que pelo que eu tô vendo, eu acho que é uma só, mano. Aí vamos ver aí, né? Quer ver o nome do cliente ali? Tá? Viniart. Deixa eu ver. Ó. Viniart. Vamos ver os outros aqui, ó. Ah, não. Vim cá mais. É. Tem... Tem demais clientela aqui, hein. Fala, meu chope. É. E outra aqui, vim cá mais. Tem que ver. Quantas entregas aqui, ó? Sabe dizer? Seis entregas? Três. Três? Ah. Diminuiu, meu jovem. Então vamos lá, hein. Duas horas de espera. Duas não. Cheguei a onze. Cheguei a onze. Medinho uma hora, duas horas. Três horas pra carregar. Três horas de espera. Dez minutos pra carregar. Cinco pra pesar. Você tá doido? Hihi. É, meu filho. E pra ganhar um dedo rosto? Tá doendo, hein, rapaziada? Pensa no bagulho que tá doendo, velho. Você tá doendo a bolha de sangue. Passado foi pra debaixo da unha, cara. Nossa. Mano. Maior cuidado, velho. Mas tava trazendo ele. Aí era só ele rolar. Aí na hora dele rolar, o cérebro puxou a mão, mas a mão não veio. Ou falar pra você, viu, cara? Aí catou na pontinha do dedo. Fazer o quê? Faz parte, né, ó. Ah, então vamos lá. Tamo aí carregado com 616 quilos, rapaziada. Tiramos o peso aqui. 616 quilos de carga. Nove rolo. E... Duas entregas, hein? Era pra vir carregar 4. Carregamos só duas. Só o outro, parão. As outras não estavam prontas, ainda é culpa do Mateuzinho, né? Liberaram essas daí. Fazer o quê? Faz parte. Beleza, então? Então vamos nessa. E ficou pra segunda-feira, hein, meus queridos? Ficou pra segunda-feira. A transportadora não liberou pra entregar hoje. Falou, não, deixa pra segunda. Deixa pra segunda, então. Vamos largar aqui pra segunda-feira, né? E é bom que é pouca coisa, rapaziada. Porque amanhã, se confirmar a minha mudança de amanhã, é pouca coisa. Pra me bater ali em casa, ali. E 600 quilos faz sim, entendeu? A passada era se fosse 1.000, 1.200, 1.500 quilos. Mas ali eu coloco ela de ré na garagem, ali. Põe os rolos pra baixo ali no chão, ali. Faça a mudança amanhã, sabadão. Voltando a mudança, carrego. Fica o domingão de boa. Segunda-feira nós já saí arrepiando na carga positivo. Ah, tubarão. Vem com o Mateuzinho, vem com o Mateuzinho. Aprende, filho, aprende. Quando eu morava em apartamento, rapaziada, era ruim isso aí. Era ruim isso aí, tá ligado? Eu penava na questão disso aí. Eu sempre arrumava umas carguinhas pra descarregar tal dia. Aí eu deixava ela no estoque. Aí eu tinha que deixar o estoque na minha sogra. Né? Na minha sogra. Aí tinha que ir lá, bater carga. Aí tinha aquela preocupação, né? Eu não tô vendo a carga, não sei como é que tá e tal. Então aí quando eu mudei pra casa agora, eu tava procurando uma casa que tivesse, tipo assim, um espaço bom, um garagem, né? Boa. Até, tem até um quartinho no fundo. Passe, vou precisar guardar por bastante tempo. Então, rapaziada, foi filé. Aí eu mudei pra aquela casa ali, filé, mano. Filé. Que aí, ó, agora eu chego em casa, na minha casa, vou lá, bato a carga, deixo a carga no cantinho, na bonitinha, entendeu? Eu tô vendo ela, tô acompanhando ela, vejo, né? Ela ali, o que que tá acontecendo, se tá tudo de boa. Entendeu? Então, mano, só o ouro. Quando eu mudei pra casa, aí eu tava procurando uma que seja, que fosse grande, né? Porque eu morava no apartamento. Aí não tinha muito o que fazer, né, mano? Ou era o carro ficar carregado e você perder o outro frete, ou era deixar na sogra, então. Porque minha mãe também mora no apartamento, né? Então aí não dava pra deixar na minha mãe. Mas enfim, bora que bora, vamos lá, saindo com o carrão aqui. E, mano, só no estilo, mas é de boa. Eu fiquei de boa, sossegado, que nem eu falei pra vocês. Eu queria que ficasse pra segunda-feira mesmo. Eu fiquei quietinha ali dentro do carro, botei na sombra. E depois que eu botei na sombra, mano, aí ficou filé. O carro ficou friozinho, de boaça, né? Sossegado. Que aí a gente deita aqui, né? Por isso que é bom ter o nosso carro aconchegante pra gente, né, rapaziada? Com isso o filme, legal, tá ligado? O pessoal fica passando fora, não fica olhando dentro. Né? Eu deitado aqui, ó, de boinha. O cara chegou com a empilhadeira e ficou assim, ó. Me caçando, aí eu abri a porta e falei, é o meu? Ele falou, é, é o seu. Eu falei, então, eu já vou abrir lá. Obrigado? Então, tipo assim, é uma privacidade, mano. Ter um maleirinho pra nós ter as coisas aqui, entendeu? Nem eu tava ali de boa. Pô, peguei as blusas de frio minha, coloquei aqui como travesseiro, pá, deitei. Entendeu, mano? Então, mano, é chique demais. Sempre você ter no seu carro alinhadinho, confortável pra você, independente do tamanho da espera, mano. Você vai ficar de boa, entendeu? Ah, a carga vai demorar tanto. Tantas horas. Então, eu vou tirar um bodinho. Já não preciso parar de pôr imposto pra dormir. Se for uma viagem longa, já tira um bodinho ali e sai descansado. Entendeu? Nem ou que você fica ali agoniado. Nossa, o cara não vai me liberar aqui, não sei o quê, não sei o quê. Espera. Calma. Que vai dar certo. Beleza? Descanse o seu corpo. Descanse a sua mente. Resolve, que nem eu tava editando o vídeo pra vocês aí. Né? É, no Instagram lá, fazendo os rios, fazendo os stories. Que bonitinho, mano. Aí eu vi que, mano, não ia carregar mesmo. Até meio dia, deu meio dia, não ia carregar. Beleza. Vamos puxar, puxei pra sombra. Vamos dar uma deitada ali, dar uma descansada. Porque a balança fecha duas horas mesmo. Então, eu já sabia que não ia carregar. Os caras vêm me carregar, era 1h40. Entendeu? Duas horas eu tava. Duas horas eu tava entrando na balança. Duas horas em ponto. Entrando na balança. Duas e vinte e dois. Já tamo na rua aqui, ó. Alipiando. Isso que eu fiquei lá fora, lá da empresa lá. Mandando foto pra transportadora, né? Das notas. Das entregas que saíram aqui. Porque como era quatro, saiu só duas. Eu tô mostrando pra eles quais foi as entregas que saíram. Beleza? Aí foi o que ele falou, mano. Deixa pra segunda-feira. Beleza? Beleza. Aí as outras... Aí eu conversei com o rapazinho, né? O conferente. Ele falou, não, vai mandar só duas. Porque as outras tá embaçada de achar ali. Tá difícil de achar qualquer... Vamos deixar pra segunda-feira, então, ó. Segunda-feira já vai ter troca, meu filho, ó. Aí bateuzinho já, ó. Aí quem ia fazer uma hoje e uma segunda, já deixa... Faz uma segunda, volta e acarrega pra terça. Só outro, para. Então, bora que bora. Vamos indo aqui pra casa, né? Vamos indo aqui pra casa agora. E daquele modelo. Videozão rápido hoje, mostrando só o carregamentinho. Né? E amanhã... Amanhã lá vamos ver se eu filmo uma mudança pra vocês lá. Pra vocês verem como é que é mais ou menos uma mudancinha. Como é que a gente faz. Como é que a gente trabalha na mudança. Fechou, meus amigos? Então, só o ouro. Deixa o like aí se o vídeo mereceu o like. Tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito. E já vai ativando o sininho aí se não é ativado o sininho aí. Positango? E bora que bora, meus fi. Tamo junto. Forte abraço daquele jeitão. Agradeço a todos vocês, né? E... Ah! Antes de finalizar. Eu tenho uma lista ali. Eu tenho uma lista. De salves, né? De salves que eu vou mandar os salves. Eu tenho uma lista. Só que teve um pedido ontem no grupo. Aí como eu não tô com a lista aqui. Aqui, a lista tá em casa. No próximo vídeo eu vou mandar o salve pra rapaziada que tá no nome da lista. Que rapaziada que me manda nos comentários aí. Eu vou... Ah, esse aqui me mandou no grupo. Me mandou no grupo. E como eu vi agora a mensagem, eu vou tá mandando um abraço pra vocês aí. Então tá bom? Eu queria mandar um forte abraço aqui pra família toda, rapaziada. Pra família toda, hein? É um pessoal que participa ali no grupo com nós ali. Né? Tá no nosso grupo aí. É... O seguinte... Vou até virar a câmera aqui. Mandar aquele salve pra vocês aí. Pro Lucas. Pra Lari. Deve ser Larissa, né? Mas tá Lari lá. Davi e Sara. Beleza? Mandar um salve pra vocês aí. O Lucas e a Lari. Eles trabalham... São marido e mulher, certo? Trabalham junto na vanzinha aí também. E estão lá no grupo lá. Firme e forte no dia a dia aí. E o Davi e a Sara aí. Que assistem nós também. A família toda reunida assistindo nós, hein? Mateuzinho tá chique, hein meu filho? A família toda assistindo. Mas um forte abraço pra vocês aí, viu meus amigos? E não fiquem chateados quem não recebeu o salve ainda não. Porque a lista tá lá em casa, rapaziada, né? Vai mandar um salve, tá bom? Então, Lucas, Lari, Davi e Sara. Um abração pra vocês aí, viu? Tamo junto. Agora sim. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.